Muito bem, muito bem, a gente tá jogando aqui com um parceirão, é o Nick, vamos cair aqui no Lago da Preguiça? Claro, Lago da Preguiça, por não me engano, só vamos aqui ó, já tô dentro aqui, Lago da Preguiça é o meu foco preferido, ele não entrou infelizmente aqui no meu Discord, esse maluco aqui joga pra caraca, joga pra caraca, não sei se vai ter aí no canal um dos melhores momentos que eu joguei com ele aqui, ganhando duas partidas, a primeira vez que eu joguei com ele, jogamos duas partidas e nós ganhamos as duas, mas a gente tava se comunicando aqui né, o Lago da pra se comunicar pelo jogo também, ele não entrou no Discord mas tá, ok, vamos lá, e eu vou tentar ficar vivo, ele joga pra caramba e eu tento ficar vivo, deixa eu me proteger aqui porque ele é bom, eu sou ruim, faz tempo, uns cubaço aqui, e morreu, joga muito esse Nick, meu irmão Nick joga pra caraca, ali atrás tinha um baúzinho ali, eu tomei um balaço do maluco, foi só uma snipeada né, sinistro. E lá vamos nós? Desliga! Tá pegando fogo, bicho! Pô, o cara foi pra lá, nem me inspirou, muito louco ele. Cê é louco, cachoeira? Tô vendo um ultrassante só voando maluco. Puts, tomei umzão aqui na outra. Meu Deus do céu gente! Tomou! Ah, morre! Diabo! Penso cara, acho que tem dois grupos aqui, maluco, mas ele joga muito, e eu sou só aprendiz, mas eu tenho que me curar. Desculpa aí, o Nick, mas tava um osso aqui, cara. Hahaha E aí 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 Tomou maluco! Deu em! Show! Esse foi bonito! Cadê os caras em? Cadê os caras? Cadê os caras? Sumiu! Errou! 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 Santana! Acabe com ela! Caceta! Que tiro foi esse? Maluco! O cara me arrombou com esse tiro! O Nick joga pra caraca! Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal Cara, e vai lá no canal do Nick Ele joga pra caraca esse maluco! Ele não transmite, mas ele joga demais Ele joga demais mesmo! Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dele Vou deixar aqui no card também Eu falei pra ele começar a transmitir porque ele joga demais Cara, esse maluco tem condições de ir pra um competitivo fácil Ele joga muito Olha! Olha que calma! Maluco! Ele joga muito! Ah, tomou de costas! É isso aí, vamos ficar por aqui nesse vídeo Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal, até o Facebook Aí é a sua audiência, um abraço no nosso vídeo Eu fui! E aí